A CIDADE NO BRASIL Felizes para sempre. Mas hoje em dia, o que floresce na mídia são os contos de fadas repugnantes. Continue. Se nós formos tomar o controle dessa empresa, temos que fazer alguma coisa com esses apaixonados. Propaganda de um escândalo. Deixar o papai e os membros da diretoria furiosos. Resumindo, separar. E conquistar. Ou, melhor ainda, separar e esmagar. Biscoitos caseiros. Mademoiselle, por favor, me deixa fazer alguma coisa. Henry, relaxa. Eu adoro cozinhar. Vem cá. Sensei, experimente um desses. Agora, leia o jornal. Eu estava com saudade. Oi? Oi. Quem é a sua amiga? Brigitte Chabot. Enchanté. É sobrinha da Cassandra e do Michael. Está de férias do colégio interno. Agora, minha mãe está em Milão comprando roupas elegantes. E um novo marido. Pessoalmente, eu prefiro blue jeans do que o Nejô. O que é, Nejô? É o nome do Nevado em francês. Oi, Nevado. Você é uma gracinha, sabia? É assim. Sabe andar a cavalo? Eu? Não. Eu fui criada em Los Angeles. O mais perto que cheguei de um cavalo foi reformando um Mustang em 65. Ah, os Wayfors. Eu preciso ir. Espero que venha tomar café da manhã com a gente. Sua mãe parece muito boa. A Jenny? Ela não é minha mãe. A minha mãe morreu. Ah, sinto muito. Já faz muito tempo. Jenny é incrível. Gostaria que o papai se casasse com ela. E o que o impede? Esses homens. Quem entende eles? Ah! Ah! Ah!